E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas pra mais uns jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez a penúltima rodada, pois é, o Campeonato Brasileiro da Série B já tá chegando ao fim. Temos essa rodada e mais outra, mas vamos lá pra zona de hoje, né? Mas antes de eu passar os palpites, e eu acredito que vocês vão sentir falta dos palpites da Série B aqui do canal, quero pedir que vocês deixem o like, mas deixem muito like mesmo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque assim que retornar a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, você vai receber a notificação. E é isso, beleza? Vamos lá pras análises. Começando aqui pelo jogo do Juventude Figueirense, às 16h. Aí o Juventude vai jogar dentro de casa e precisa vencer pra conseguir uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense tá lutando contra o rebaixamento e pra essa partida as escalações serão praticamente as mesmas, né? O Juventude tem algumas mudanças, mas não altera tanto. O Figueirense também. Então acredito aí que nessa partida o Juventude seja favorito pra vencer e eu gostei dessa cotação que tá sendo disponibilizada. Tá pagando lá na 1.8bet, menos 05 a 1,99. Então essa é a minha primeira dica de aposta que eu deixo aqui pra vocês. Vitória do Juventude, beleza? À 19h15 nós temos o CSA contra o Brasil do Pelotas. O CSA também é outra equipe que briga aqui por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. O CSA vai torcer pra que o Juventude não vença, mas também se o CSA vencer os dois próximos jogos, o CSA sobe aí pra Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois adversários do CSA são mais difíceis do que o do Juventude, mas o time do CSA é melhor do que o time do Juventude. Então é um duelo bem acirrado aí nessas duas próximas rodadas pra ver quem sobe. E nessa partida em questão aqui, o CSA tem a ausência do Cedric, né? Se eu não me engano. E também o Paulo Sérgio, são dois desfalques de peso aí pra o time do CSA. E do lado do Brasil do Pelotas, o Brasil do Pelotas também tem algumas mudanças aí pra esse duelo. Inclusive o goleiro vai ser um goleiro da base e vai entrar aí no lugar do titular que se machucou. E também tem uma expulsão do time do Brasil do Pelotas. Acredito que o CSA vença, mas o mercado, cara, o mercado tá dando menos 1.25 pra o time do CSA. Eu acho que o valor tá do lado do Brasil do Pelotas. Mais 1.25 o Brasil do Pelotas é a minha sugestão de aposta aqui. Acredito que o CSA com o machinho em alto é favorito pra vencer, mas sem o Paulo Sérgio, que é o artilheiro da equipe. Sem o Cedric, eu acho que o time vai sofrer um pouco. E aí o mais 1.25 o Brasil do Pelotas é a minha sugestão de aposta, beleza? No jogo do Cuiabá contra o Sampaio Corrêa, Cuiabá é favorito pra vencer essa partida, no meu ponto de vista. Infelizmente as cotações não foram disponibilizadas pelas casas de apostas. Esse jogo ainda não abriu, né? O Cuiabá precisa só de si pra poder se classificar aí pra Série A do Campeonato Brasileiro. Se ele vencer já tá classificado. O Sampaio Corrêa tem chances matemáticas, mas é bem difícil. Além de precisar vencer, precisa de outros resultados também. Então a tendência maior aqui é do Cuiabá vencer essa partida, beleza galera? Essas são minhas análises aí pra esses confrontos de hoje da Série B do futebol brasileiro. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários sua opinião também. É muito importante a gente debater aqui sobre esses jogos. Se ainda não tem conta no Weighted Bet, a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas, o link vai tá na descrição. E se não faz parte do meu canal gratuito do Telegram, entra aí pra receber dicas de apostas ao vivo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.